Poxa, com quem que eu começo falando? Começo falando com a Elayna ou com o Jean? Ai meu Deus. Qual é a mala? A mala vermelha de quem é? Minha. Ah, então, portanto, a amarela é do Jean. Isso. Certo. Ai, foram 5 milhões e 700 mil votos. Jean Massumi! Oi. Rapaz, você sabe que você fez uma belíssima... Teve uma belíssima participação nesse programa, né? Porque antes de você, de certa maneira, tinha... Não é, Elayne? Tinha uma coisa de que quem jogava... Que jogar era feio, que não era legal. Aí, de repente, Massumi vem, assume que está ali jogando, que é um estrategista. E mostra que se pode jogar de forma ética. Não é mesmo, Elayne? É, isso mesmo. E foi uma das coisas que fez você admirar o Jean tanto quanto você admira? Foi. Pois é. E agora, um de vocês... É, um de vocês... Quer dizer, na verdade, não se tornou um casal, porque o Jean parece amar muito mesmo a namorada dele. E... Você vai apanhar aí, Bial. Elayne ainda está muito novinha para esse tipo de cafajeste assim mais velho. Isso mesmo. Olha o cara, meu. Jean e Elayne se tornaram muito amigos. Tenho certeza que essa amizade vai pela vida fora. Até Jean e Domine ficaram amigos, cara. É, nada. Você viu? Mas para vocês ficarem amigos lá fora, primeiro vocês têm que sair. E hoje um de vocês vai sair. Elayne, é o seguinte. Com 67% dos votos, o Jean Massumi foi eliminado. Jean, estamos te esperando aqui. O que é direito aí, velho? Ah, meu irmão. O que é direito aí? Eu espero que eu conheci, né? Eu merecedor disso aí. Vai lá, cara. Obrigado, senhor. Obrigado por ter me ver. Guardei um negocinho para você também. Dá festinha. Valeu, cara. Obrigado. Obrigada por ter me ensinado um monte de coisa, tá? Que isso, que isso. Nossa, que isso. É, uma boa torcida para todo mundo. Gente, foi uma honra ter participado isso aqui com vocês, né? Jean, valeu, Jean. Bom, a gente mora perto, a gente conhecia muito. Com certeza, com certeza, com certeza. Deus abençoe, aproveite o seu sucesso. Tudo de bom. Falou. Galera. Irmão. Fica em paz, cara. Fica em paz. Conto com você. Cara, eu vou lá, hein? Fica em paz. Fica em paz. Estou a dois passos do paraíso. Não sei se vou voltar. Eu vou reger, eu vou reger o que é. Estou a dois passos do paraíso. Talvez eu fique, eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que, não sei por que, não sei por que que eu vou dizer. Bye, bye, bye.